Olha, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo. Bom, quando se fala de saúde, tudo é importante. Mas a saúde do coração, mais ainda. Porque muitas vezes a gente não se dá conta que a gente pode evitar muitos problemas. Hoje a gente vai falar da atividade física, como é importante pro coração. E o doutor Edmo, a Tique Gabriel, que é cardiologista, tá com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Kati. Como vai? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. E a gente fala muito do exercício físico e a musculatura. E o coração da gente é um músculo, né? Ele é um músculo, né? Tem algumas peculiaridades que os músculos externos periféricos não têm. Mas ele também é um músculo que pode sofrer sobrecarga, que pode cansar. Então a gente tem que saber como cuidar dele. E eu diria que se não mais, um dos mais importantes órgãos do nosso corpo, né? Com certeza. Sem ele a gente não tem como... Os outros órgãos no trabalho e ele é o nosso... Dá o nosso controle motor pras atividades, dá a nossa disposição física, uma série de coisas. É a circulação sanguínea, quer dizer, é tudo, né? Toda a circulação depende do bombeamento do coração. Vamos para os nossos mitos e verdades? Olha, vamos ver o primeiro deles? Exercício físico pode ser tanto benéfico como prejudicial ao coração. Exatamente. Isso é uma verdade. Porque a gente sabe que você pode abusar e extrapolar e provocar males ao seu coração, como hipertrofia, como sobrecarga, como até um infarto. Mas se você souber como trabalhar, vai ser muito benéfico e aumentar a sua longevidade. Quer dizer, a gente tem que levar o coração da gente a um limite para você conseguir fazer com que ele fique mais forte. Agora, estapolou demais disso, começa a dar uma fadiga que pode ser prejudicial para esse coração, né? Aí começam os problemas, né? Arritmias, aquela indisposição, o coração fica muito grande. Então, existe um limite controlado que aí o cardiologista, junto com o educador físico, vai poder orientar todas as pessoas. Vamos ver mais uma. O trabalho cardíaco não é variável de acordo com a modalidade esportiva e o tempo de duração do exercício. Isso é um mito. Na verdade, o trabalho cardíaco, ele depende muito do tempo de duração do exercício e do tipo de modalidade. A gente sabe que, por exemplo, você vai fazer uma modalidade tipo pingue-pongue ou tênis de mesa, você não precisa ter um desempenho físico tão grande. Você não vai exigir tanto do coração. Você não vai exigir tanto. Agora, você vai jogar num espaço físico muito grande, futebol, por exemplo, a exigência é muito maior. Num campo de basquete, numa quadra de basquete, por exemplo, você tem um limite da quantidade que você tem que correr, do exercício aeróbico. No futebol, por exemplo, comparativamente, é muito grande. São muitas idas e voltas e o desgaste é muito maior. Vamos ver mais um? A desidratação não oferece riscos ao coração durante a prática do esporte. Ao contrário, é um mito. Ela oferece riscos sérios porque a desidratação é perda de água em concomitância com sais minerais. Perder sódio, perder potássio, perder cálcio faz o coração ficar mais fraco. Por isso que a gente precisa se hidratar em proporcionalidade à quantidade e à intensidade do exercício. E por isso que a gente, muitas vezes, na terceira idade, sempre ouve as pessoas e os médicos dizerem que tem que se hidratar. É importante a água para o bom funcionamento geral do corpo, né? E o coração faz parte desse grupo, né? Sem dúvida. Às vezes as pessoas acham que porque o exercício queima caloria, se ela tomar água depois, ela reabsorve a caloria. Mas a água não tem caloria? Mas a água não tem caloria. E só vai repor as perdas. E você tomar, às vezes, até um isotônico pode ser útil porque você tem que repor não só água, né? Você tem que repor sais minerais, que é o sódio, o potássio e o cálcio. Muito bem. Vamos ver mais uma. Exercício físico extenuante pode provocar uma parada cardíaca. Pode. Isso é uma verdade. Então, por exemplo, Ironman, triatletas, não é qualquer pessoa que pode chegar a esse nível. Tem que se preparar. Muito, muito. E mesmo se preparando, não é todo mundo que tem a capacidade física para isso, né? Você tem que se condicionar do ponto de vista cardiológico e pulmonar, mas você tem que fazer muitos treinos, uma gradação desses treinos durante um bom tempo para chegar a esse ponto. Quem fizer isso de uma forma muito precoce ou precipitada, pode ter uma sobrecarga aguda e ter uma parada cardíaca no esporte. Nossa. Vamos ver mais uma. O uso de anabolizantes é um hábito muito perigoso e que pode até matar um atleta. Verdade. E isso é um ponto a ser discutido, né? Com mais veemência, porque nos dias de hoje isso aumentou. A questão da moda de usar anabolizante, o físico-culturismo, o culto ao corpo. Então, o anabolizante, ele é um hormônio, né, Cátia? Então, como tal, ele vai provocar hipertrofia descontrolada do coração. Se houver uma orientação adequada, eventualmente até o atleta pode usar, mas tem que ser muito bem orientado. De uma forma geral, a gente pede para tomar muito cuidado, porque isso pode matar até pessoas jovens. Então, o problema é justamente esse. A gente vê pessoas muito jovens, às vezes menores de idade, que usam anabolizantes. Sem que os pais fiquem sabendo, porque acaba... Não adianta a gente falar que não existe mercado paralelo. É uma grande mentira. É a gente viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas. Então, tem que orientar os jovens em relação a isso também, esse tipo de informação, né? Com certeza, porque existem anabolizantes que vêm, ou hormônios, que vêm inclusive de outros animais. De cavalo. De cavalo, que é muito conhecido. Então, não dá para proporcionalizar a massa muscular de um cavalo com o que o ser humano pode suportar. Há poucos meses, faleceu um garoto de 15 anos, porque usou anabolizante para cavalo. Sim, ele queria ficar forte, aquela ideia da verdade. Basicamente, implode, né? Sim, sim. As fibras não suportam essa hipertrofia e acaba tendo um evento agudo mesmo. Então, gente, não faça loucuras. E outra, vai num médico para resolver esses problemas. Você, ah, eu quero ficar forte, conversa com o médico. Ah, eu quero emagrecer, conversa com o médico. O corpo da gente é uma máquina tão inteligente, mas tão encaixadinha, que às vezes uma coisa que parece uma bobagem para a gente, pode ser, na verdade, um grande problema para a saúde e coisas que a gente depois não pode recuperar, não é? Sem dúvida. Eu acho que o acompanhamento médico, ele tem que ser contínuo, principalmente o cardiologista, para a gente evitar, Cátia, o grande temor que chama-se hipertrofia do miocárdio. Inclusive, eu gostaria de mostrar aqui para os nossos telespectadores. O nosso coração, ele possui uma massa muscular, que é essa parte avermelhada, chamada miocárdio. Quando a gente executa algum exercício de forma descontrolada, a gente vê que a espessura do músculo, existe uma espessura normal. Essa espessura começa a aumentar. Ele fica mais grosso. Fica mais grosso, mais espesso. E aí, essas duas estruturas claras que eu estou apontando, são as válvulas cardíacas. Mas aí, se aumenta aqui, ela não fica apertando? Ela fica, exatamente. Esse é o problema da hipertrofia. Começa a apertar e comprimir as duas válvulas, tanto de um lado como do outro. Quer dizer, ela não consegue ter a funcionalidade dela normal. De abrir e fechar normalmente. E aí, o fluxo não passa adequadamente, porque tem muita massa muscular e pouco espaço para passar pela válvula. E aí, começa a ter a insuficiência das válvulas. Isso gera morte. Mas, ao mesmo tempo, esse sangue fica represado aqui, né? Ele fica também represado. Porque não consegue subir? Exatamente. O coração vai, para suportar isso, numa fase inicial, ele distende. Mas o fluxo não é ativo, não há um bombeamento pelas artérias que nós estamos vendo aqui em cima. Ele fica mais retido aqui, a válvula entra em falência. E aí, por isso que muitas vezes um atleta pode ter uma morte súbita jogando a sua partida. Porque ocorre uma hipertrofia que já vem sendo determinada. Pode ter um evento mais intenso na hora de um superesforço por essa insuficiência das válvulas. E o que causa essa hipertrofia? Essa hipertrofia é o uso de anabolizantes pode provocar. O excesso de esforço físico ou uma desproporção do esforço físico em relação à capacidade da pessoa. Então, aquela pessoa quer ser um triatleta, quer ser um atleta diário e não tem condições para isso. E o pior é o comparativo. Porque você está, por exemplo, com um jogador, está com os outros jogadores. Você olha e fala assim, ah, se ele consegue, eu consigo. É. Em alguns momentos, se ele consegue, eu consigo, pode estimular a gente. Mas a gente tem que saber o limite que a gente está. E entender o limite de cada corpo e aceitar, não é isso? Não, com certeza. Até porque a gente sabe que alguns têm uma facilidade física maior, uma capacidade pulmonar. Outros não. Outros precisam adquiri-la. Aos poucos, não é? Aos poucos. Os que extrapolam ou pulam as etapas acabam cursando com essa hipertrofia desproporcional. E aí gera esse desequilíbrio no coração. E tem cura essa hipertrofia? Olha, às vezes, Kátia, a gente tem até que operar o coração. A cura, ela é difícil. Porque você tem que mudar os hábitos de vida, mas muitas vezes a pessoa chega tardiamente precisando de uma cirurgia para a remoção desse excesso de músculo. Mas ele pode voltar. Mas se abre o coração. Você tem que abrir o coração para remover fragmentos desse excesso de músculo. O que não é bom, né? Vale a pena um negócio desse, gente? Não vale, né? Dá para prevenir bem isso, né? É igual aquela história de a gente olhar na revista e essas coisas. Eu adoro revista, internet. Mas você olha e fala assim, que barriga de tanquinho, né? Você não sabe nem o que a pessoa faz. Você não sabe a constituição dela ser saudável ou não. Exatamente. E aí você tem que pensar o que é melhor. E a gente ter aquela barriga de tanquinho, ou a gente ter o máximo que dá para a gente ter dentro do padrão que a gente consegue, fazendo a coisa certa para a saúde. Até para ter uma longevidade saudável. Porque senão, como você falou, um rapaz de 15 anos interrompeu a vida dele. Na verdade, se suicidou. Se suicidou, exatamente. Não tem jeito, né? Vamos ver mais um mito verdade. O estresse emocional aumentado durante a prática de esporte é um agravante ao trabalho cardíaco. Sem dúvida é. A gente sabe que, por exemplo, imagine um jogo de futebol ou uma arena de basquete, vôlei com a torcida em cima, xingando, pressionando, cobrando resultado. E você ainda tendo que correr, suar, se desidrata. Então, não é fácil. Se a pessoa não tiver até um preparo emocional, Cátia, há uma liberação exagerada de adrenalina pelo próprio estresse emocional, que somado à sobrecarga física, pode até gerar algum evento mais preocupante. Eu não sabia que tinha um assim. Eu achei que pudesse abalar um pouco, mas não causar até um problema desse. Sim, sim. Às vezes a pessoa não tem controle emocional para isso. Não é fácil você ter 60 mil pessoas te ofendendo, ou criticando, ou pressionando. Não é fácil. Por isso, esse é um treino que a gente devia ter, desde criancinha e para a vida toda. Porque é assim, mas eu não vou ser jogador de futebol, mas sempre tem alguém fazendo muita pressão em cima de você. Aliás, suportar o estresse na vida moderna é uma virtude, né? É virtude. Mas aí a gente tem que se modificar e modificar as coisas para ter uma qualidade de vida maior. Com certeza. Eu vim morar perto daqui, quer dizer, você fala assim, tá, mas eu gostava de morar em casa. Mas o que você prefere? Ah, eu prefiro qualidade de vida todos os dias. E aí você se modifica e motiva. E é motivado também, eu acho. Você reduzir o seu trânsito, né? O tempo de trânsito. Com certeza. Você tem mais qualidade de vida. Você passeia. Você fica menos estressado. Então é a gente ver o que pesa, né? São pequenas coisas que são fáceis de ajustar, né? O quanto pesa cada coisa para você e o quanto você pretende abrir mão em prol da sua qualidade de vida. E depois você vê que é tudo uma grande bobagem. É, o tempo passa, né? Às vezes eu costumo isso só que você tinha. É. Não é? É um hábito que a gente não quer mudar, mas essa mudança é salutar. E não vem falando, ah, mas é para você que pode morar. Não, porque você mora muito longe, você pode morar menos longe ou pode sair mais cedo, aí faz atividade física. Sempre tem coisas que a gente pode melhorar. É, tem que ter boa vontade consigo mesmo, né? Porque senão a gente cria sempre empecilhos. Um dia está cansado, um dia não estou afim, um dia tem um outro problema, está chovendo. Meu pé está doendo. Meu pé está doendo. Minha cabeça está doendo. E a gente não evolui, né? É verdade. Vamos ver mais um. O cardiologista deve orientar acerca das modalidades esportivas que melhor se aplicam a cada pessoa. Isso é uma verdade porque a gente sabe que existem modalidades em grupo, né? Então basquete, vôlei, futebol, modalidades individuais como tênis. Existem modalidades que exigem trauma corpóreo, então boxes, lutas marciais. Até ressaltando que, por exemplo, lutas marciais, o cardiologista precisa acompanhar essa pessoa porque se ela tem, por exemplo, um golpe que ela leva no tórax ou nas costas, ela pode ter uma arritmia cardíaca induzida por isso. Então precisa ter um acompanhamento, precisa preparar a musculatura, precisa ver se a pessoa tem condições disso. Mesma coisa se ela vai escolher modalidade individual ou modalidade em grupo. Até pela questão emocional também. De repente uma pessoa super ansiosa, que vive tendo arritmia, vive tendo palpitação, como é que você coloca lá numa arena com todo mundo gritando em cima dela e ela tendo que correr? Tem que começar antes um preparo, né? Por isso não dá pra gente ir pela moda no esporte. Sem dúvida. Na prática de atividade física a gente fala esporte parece que é só profissional, mas não é, né? Como é que eu vou exigir que uma pessoa faça natação se ela não está preparada do ponto de vista pulmonar pra respirar em concomitância com os movimentos. Se ela não tem nem essa habilidade, eu vou exigir, ela pode se afogar, ela pode ter um mal súbito ali na piscina. Por isso que as vezes as pessoas perguntam, qual a melhor modalidade? Pra você é essa? Pra mim pode ser outra? Exatamente, pra isso há um grupo de especialistas que podem, e o cardiologista tem que participar dessa junta, né? Vamos ver mais algumas perguntas agora, né? Vamos ver a primeira de quem é, da Jaqueline. Minha mãe fez um transplante do coração em maio e sua recuperação está sendo muito boa. No futuro ela poderá praticar alguma atividade física? Existe recomendação específica pra esse tipo de caso? Esse é um caso muito interessante. Deve fazer atividade física depois de um certo tempo do transplante, quando ela já estiver mais equilibrada, quando os primeiros exames mostrarem que o coração novo está com uma função estável, ela deve praticar exercício porque ela tem um coração saudável. Então tem que estimular a circulação, tem que produzir mais músculo no coração de uma forma controlada e pra isso a atividade física é fundamental. Agora, existe alguma recomendação específica? Sim. A gente tem que dosar, tem que existir uma dosimetria. Natação de forma moderada é interessante pro pós-transplantado, alongamentos, alguma atividade aeróbica leve. Ele não pode, claro, fazer um desempenho como uma pessoa totalmente normal. Mas existe algumas peculiaridades que o cardiologista vai poder orientar. E aí não é só pode, mas deve, né? Deve, por isso que eu enfatizei, Cádia. Deve, é obrigação, porque o coração ele está novo. Ele não é uma pessoa totalmente normal, mas há um coração novo e você tem que agora preparar esse coração pra continuar a vida normalmente. Mas aí a gente não pode esquecer, lembrar que o médico diz o que causou esse problema no coração, porque aí você vai ter que mudar os hábitos todos pra que você também não tenha o mesmo problema, mesmo sendo um coração novo hoje. Quer dizer, colesterol, diabetes, hipertensão, tabagismo. Tabagismo, né? Porque senão o coração novo pode ser vítima dos mesmos problemas. E aí você está tendo uma segunda oportunidade que não aproveita. Exatamente. Estragar mais um coração não dá, né? É, pois é. Vamos ver mais um? Sandra, minha prima vai à academia três vezes por semana e nesses dias toma um comprimido à base de efedrina, que diz ser termogênico e ajuda na atividade física. Ouvi falar que esse medicamento pode ser um perigo pro coração por acelerar os batimentos cardíacos. Quais os reais perigos desse tipo de medicamento? É, a efedrina ela é vasoconstritora, ela é uma substância que fecha os vasos, fecha a luz natural dos vasos e com isso ela produz aumento do calor interno do organismo, que é a termogênese, você perde peso realmente, mas em consequência você tem aceleração dos batimentos e pressão aumentada. Nossa! Então, precisaria avaliar qual é a idade dessa moça, se ela pode frequentar três vezes a academia e avaliar que dose que ela está tomando. Então, em geral, a minha recomendação seria ela parar de tomar essa efedrina. E aí se usa anticoncepcional? Se usa anticoncepcional, se faz alguma suplementação, aí se toma muito café, que é rico em cafeína, que é um outro estimulante, então precisa tomar muito cuidado. Tomar cuidado com tudo, né? Mas tem termogênicos também naturais, né? Existem outras formas. Sim, existem formas naturais, fitoterápicas, que podem ajudar. Mas mesmo assim perguntando pro médico? Sempre, sempre, Kátia, porque o médico tem que individualizar e conhecer aquele coração, aquela pessoa. Você lembra umas modas que tinham um tempo atrás, de umas ervas que prometiam isso, prometiam aquilo? Quantas pessoas não tiveram problema sério de saúde? Porque até misturavam as tais garrafadas que a gente também vê por aí, né? Que as pessoas fazem o tal remédio só com a ervinha. É, mas não se sabe, não tem ainda uma avaliação correta e isso dá efeito colateral. E outra, né? Pra mim, a erva funciona de uma forma e pra você funciona de uma forma diferente. De uma outra forma. Por isso que é importante a individualização. Eu só tomo um copo de suco de maracujá da fruta, não esses concentrados. Me dá doping. Eu durmo na hora. Você fica completamente sonolenta, né? Drogada, não drogada. Outra pessoa toma um litro e fica tudo bem. Exatamente. Então você tem que conhecer o limite do seu corpo, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? Juliana. Juliana, quando criança tinha sopro no coração que foi sumindo com o tempo. Hoje tenho 27 anos, mas dificilmente consigo completar alguma atividade física porque sinto muita falta de ar e dor no peito. Essa dificuldade é normal? Não, não é normal. Agora, não quero dizer pra Juliana que seja algo grave. Veja, o sopro na infância é muito comum. Ele está muito relacionado ao desenvolvimento do coração. Então as estruturas vão se ajustando anatomicamente e essa reverberação sonora pode ir desaparecendo. Isso é um fato. O outro fato é, hoje ela é adulta e está tendo dificuldade com falta de ar e dor no peito. Então ela precisa procurar um cardiologista, ela vai relatar o antecedente do sopro e o cardiologista examinando clinicamente, pedindo alguns exames, ele vai ver qual é a real situação dela e se existe alguma conexão entre aquele histórico do sopro e o atual sintoma. Em geral, esse sopro deve ter sido algo muito adaptativo dado o crescimento dela. O que precisa ver é porque que nessa idade ativa ela está e nova. Ela está com dor no peito e falta de ar. Isso precisa ser investigado. E lembrar, né gente, que às vezes a gente acha que foi feito um diagnóstico correto e pode ter sido pela metade, né? Pode, às vezes. Só não era só o sopro, podia ter alguma outra coisa, né? Lógico, isso está muito relacionado, né Kátia? Com equipamentos, precisa ver como é que foi, onde ela nasceu, os recursos que havia na época, de repente perdeu o acompanhamento, não fez mais exames. É, fez o exame e falou assim, ah, passou o sopro, passou, não preciso fazer mais. Não fez mais, isso é muito comum, né? Isso é comum, infelizmente. E depois acaba descobrindo eventualmente alguma coisa residual que ficou, né? Então vá ao médico, viu Juliana? Faça o exame direitinho e mantenha o que o médico mandar você fazer. Você falou, volte em seis meses, volta em seis. Volta em um ano, volta em um ano. Faz direitinho. Vamos ver mais uma? Bianca, natação pode ajudar a minimizar problemas cardíacos? Sob orientação médica, sim. Isso é um esporte, a natação é uma modalidade esportiva muito útil para o preparo cardiopulmonar. A gente consegue ter maior rendimento do coração, sem gastar tanta energia do mesmo e preparar muito o pulmão para isso. E a circulação cardiopulmonar, o coração e o pulmão estão em circulações quase que paralelas. Então é importante desenvolver a parte pulmonar com o coração. E a natação é um dos melhores esportes para isso. Se ela fizer com moderação e com orientação do médico e do preparador, do treinador, não há problema nenhum. Agora, a gente lembrar que o tabagismo só traz consequências negativas para a vida da gente. E cada vez mais cedo os jovens também estão fumando e é arguileia, um monte de coisa. Você faz assim, mas não tem nicotinho. Muitos acessórios aí, novos, né? Acessórios mil. E aí a gente vê que muitas vezes a falta de informação acaba prejudicando ou esse jovem não acreditar, porque quando a gente é jovem, a gente já foi bem jovem, né? A gente também não acreditava que isso fosse acontecer com a gente. Depois a gente vê que o risco todo mundo tem. É, até você ter um incidente dentro da sua casa ou com alguém muito próximo, aí você passa a repensar a vida. Mas hoje, essa história dos acessórios, narguilê, cigarro eletrônico, não existe dose segura de cigarro. E compromete pulmão primeiramente e depois o nosso coração acaba sofrendo, porque o coração e o pulmão um dependem do outro. Agora imagine esse efeito nocivo num corpo que ainda está se formando e se adaptando, quer dizer, aí a situação é muito pior, né? É, nós não temos nem aquela resistência que um pouco de idade nos dá, né? Aquela maturidade. Então, se você já agredir muito a criança ou adolescente muito jovem, imagine o quanto de agressão que isso vai acontecer anos depois, né? Olha, converse com o seu médico, faça seus exames direitinho, siga a orientação dele, comece a perguntar pra família. Ao invés de a gente ficar só jogando conversa fora, o que cada um teve na família, quem teve problema cardíaco, deixa tudo anotadinho. Quando for ao médico, passa isso pro médico. Às vezes a gente acha que é uma doença boba, fala assim, ah, teve sopro, mas passou. Passou, curou, então não precisa falar. Isso tem que ser dito, porque a hereditariedade em muitas doenças conta bastante, né? Conta, essa história inicial que a gente faz com o paciente, muitas vezes você tem que perguntar como que foi até o nascimento. Cadê sua mãe aqui pra me contar? Como que foi o parto? Você ficou na UTI? Sua mãe teve uma gravidez com problemas ou não? Foi normal, foi cesárea? Foi normal, cesárea? Quantas semanas? Foi prematuro? Você nasceu com baixo peso? Tudo isso impacta na saúde cardiovascular. Agora, se tem o registro de um sopro e ele foi mal acompanhado, mais ainda um alerta pro cardiologista e pra pessoa procurar o médico sempre. Olha, vou passar os contatos pra vocês, doutor Ed, Matique e Gabriel, tem um site que é o www.doutorgabrielcardio.com.br. Lá tem várias matérias pra você se informar, siga a orientação certinha do seu médico, não tem que ter vergonha de perguntar, gente. O médico não vai achar que a gente é bobo, que a gente é burro, a gente não é médico. Então, pra gente fazer a nossa parte direito, isso cabe só a gente, a gente tem que ter informação e é o médico que vai te passar. Curioso e amigo, a gente conversa de outras coisas, de saúde é só com o médico mesmo. Obrigada, viu doutora? Obrigada, eu tinha um prazer novamente, viu? Obrigada mais uma vez, sempre meu, viu? Obrigado.